Oi, oi, amores de mais um vídeo pro canal. Sinceramente, amiga, eu não vejo motivo pra ir toda desarrumada pra faculdade. Então por que não começar a criar esse hábito de ir bem gata, ir bem estilosa e elegante? Sempre que eu vou mais estilosa pra faculdade, todos os dias eu tento encontrar uma roupa que eu me sinto bem, que eu me sinto bonita. As pessoas me perguntam, Melissa, mas por que tu vai toda arrumada assim, sem necessidade? E eu fico me perguntando e pergunto pra pessoa, por que não vira assim? Se eu me sinto bem, se eu me sinto bonita, se a minha autoestima aumenta, por que não vira assim? E em vez de vira assim, vem toda desarrumada. Eu acho que o nosso estilo, a nossa roupa, a nossa forma de se vestir diz muito sobre quem somos. Então por isso que eu tô aqui, pra vir dar várias dicas pra vocês, de como a gente conseguir ir pra faculdade, bem estilosa e elegante. Primeiríssima peça-chave que a gente não pode deixar de ter no guarda-roupa é o blazer, amiga. Eu sempre falo pra pessoa optar por um blazer branco ou preto, aquelas cores neutras que sempre vão combinar com qualquer tipo de look. Uma vez eu fui pra faculdade com um short social e o blazer por cima, uma blusinha. E às vezes você pode até estar se perguntando, Melissa, mas não fica muito vulgar? E não, amiga, nem um pouco. Fica, na verdade, muito elegante. Porque o blazer mesmo, a gente já conhece ele por ele ter essa elegância. Porque quando a gente coloca um blazer ali, a gente se sente muito elegante mesmo, é a palavra correta. E ficou muito lindo. Além de que dá pra gente compor outros looks também, dá pra gente, em vez de shorts, a gente pode ir com um vestido mais coladinho. Um saltinho e o blazer preto ou branco. Dá também pra compor com macacão. Já fui várias vezes com vários macacões aí. Pra faculdade, coloquei um blazer branco por cima. Ficou muito lindo, gente. Aqueles macacões de tecido mesmo, sabe? Fica muito bom, super combina. Então eu acho que é um investimento total você ter um blazer aí no seu guarda-roupa pra você ir pra faculdade. Segundíssima peça-chave são as calças wide legs. Elas estão super em alta, super na moda atualmente. E elas são lindas, gente. Pra ir pra faculdade, então, fica maravilhoso. Eu já fui algumas vezes com algumas calças wide legs que eu tenho aqui em casa. E eu achei muito... Além de ser muito confortável, você fica super estilosa. A calça wide leg, ela já tem o seu estilo próprio. E dá pra gente compor com crópedes. E aí a gente poderia colocar um blazer por cima. Tá aí a questão de usar um blazer também. Que aí você já fica com a calça wide leg que dá o estilo. E o blazer que dá elegância. Compor esses dois juntos, fica perfeito. Dá também pra ir com uma blusinha mais fresquinha. Ou com uma blusa, assim, um pouco maior se você gosta. Dá pra compor vários looks com a calça wide leg. Eu já fui uma vez com ela pra faculdade. E eu coloquei um crópedezinho. Muita gente elogiou, muita gente gostou. Então tá aí uma super dica de como usar a calça wide leg pra ir pra faculdade. Terceira peça é a jaqueta jeans, amiga. Não tô dizendo pra você pegar qualquer roupa que você vai ver no seu guarda-roupa. Colocar no seu corpo e aí compor com a jaqueta jeans. Porque não vai existir tanto efeito. Eu acho que nessa hora da gente compor a jaqueta jeans com alguma peça, algum look. A gente tem que ser bem inteligente pra ele ficar elegante e confortável. Peças que eu possa indicar você a tentar ali compor um look. Seriam macaquinhos, aqueles macaquinhos mais fresquinhos. Eu já fui, sempre vou pra faculdade com esses macaquinhos assim. Coloco a jaqueta por cima. Além de ficar muito confortável, fica super estiloso. Também tem como a gente compor com vestidos. Aqueles vestidos mais fresquinhos ou até vestidos mais coladinhos também. Fica maravilhoso a jaqueta por cima. Vestidos com cores mais neutras, sabe? Até mesmo com estampas, não tem problema. A jaqueta por ser jeans, ela ajuda muito nessa questão de compor looks. Mesmo com cores mais neutras ou cores mais vibrantes. E também você pode compor com calças ali. E uma blusa mais elaborada. Não qualquer blusa. Uma calça ali preta fica maravilhoso com a jaqueta jeans. Quarta peça é a calça preta. E gente, a quinta e última peça que eu vou falar pra vocês. Eu jurava que não ia surgir efeito. Que ia ficar vulgar se eu fosse pra faculdade. Mas na verdade ficou total o oposto disso. Em vez de ficar vulgar, ficou muito elegante. E muito confortável também. Então não poderia deixar de falar sobre ela. E deixei logo como última. Porque é a melhor de todas. Mas vamos pra calça preta. A gente consegue compor a calça preta com crópedes. Crópedes mais elaborados. Com manga bufante, por exemplo. Vou deixar aqui uma inspiração de algumas vezes que eu fui pra faculdade. E ficou muito linda essa composição. Algo que seja jeans aqui. Por baixo uma calça preta fica muito bom. E super combina, tá? A gente também consegue compor a calça preta. Uma blusinha mais simples. E o blazer por cima. Perfeito também. Super dá um ar elegante pro look. A calça preta com blazer dá super certo. Mesmo que você use uma blusinha simples. Ninguém vai focar na sua blusa simples. Vão focar na verdade no blazer. E a parte de baixo. Quinta peça que eu jurava que não ia ter condições de usar na faculdade. Seriam shorts ou saias sociais. Quando eu comecei a testar. Eu lembro que a primeira vez que eu fui eu fiquei assim. Será? Mas vou tentar. Coloquei um short social. Coloquei uma blusinha mais simples. E coloquei um blazer por cima. Gente, ficou sendo um dos meus preferidos looks pra ir pra faculdade. Toda vez agora que eu tenho a oportunidade. Eu vou com um short de tecido. Ou uma saia de tecido. E vou compondo vários looks ali que vem na minha mente. Pra ficar maravilhoso e diferenciado. Porque ficou muito elegante. E ficou muito confortável. Eu vou deixar algumas inspirações aqui de algumas vezes. Que eu fui pra faculdade. E coloquei um desses shorts ou saias de tecido. Que deu super certo. Super combinou. Não ficou nada vulgar. Amores, as dicas são essas. Eu espero muito que eu tenha ajudado você. Não quero ver mais ninguém aqui nesse YouTube. Ficar andando desarrumada. Quero ver todas vocês bem lindas. Porque sério. É muito essa a questão. Quando a gente se veste bem. Quando a gente se veste com algo que a gente gosta. E a gente se sente bonita. Consequentemente a nossa autoestima aumenta, amiga. E isso faz bem pro nosso corpo. Pra nossa mente. Pra tudo. Então agora já sabe. As formas ali pra você compor os seus looks perfeitos. Maravilhosos e arrasar. Não só na faculdade. Mas em qualquer ocasião, amiga. Isso serve pra tudo. Se você gostou desse vídeo e te ajudou de alguma forma. Lembra de dar muito like aqui. Já comenta também se você gosta de vídeos de looks. Que eu adoro falar sobre isso. Sempre pesquiso. E vai ser um prazer comentar mais sobre esse assunto aqui com vocês. Se inscreve que toda semana tá tendo muito conteúdo novo por aqui. E ativa o sininho de notificação pra não perder mais nenhuma novidade. Um beijão e até o próximo vídeo, meus amores.